Olá, eu sou a Karina e sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias do Inside the Gamer Brasil. Lembrando que todos os links relevantes e informativos estarão na descrição do vídeo. Deliveries é um jogo multiplayer online de batalhas entre carros. O game do estúdio Sky Jazz Games irá trazer quatro modos de jogo diferentes e com características únicas para que você possa desafiar seus amigos em uma emocionante competição. Deliveries está previsto para sair no dia 19 de outubro e será disponibilizado apenas para PC na Steam. Among Us Secret Shadows é um game de terror em terceira pessoa que se passa no Brasil, onde o militar se vê envolvido em diversos acontecimentos estranhos que irão afetar e colocar em risco a sua vida. Criado pelo Cactus Game Studio, o jogo ainda está em desenvolvimento e se encontra em campanha de financiamento coletivo no Catarse. Caso você tenha se interessado, pode fazer uma contribuição aos desenvolvedores no link que está na descrição. Inspirado na cultura indígena brasileira, o jogo Capora Adventure, a vingança de Ojibi, é um jogo de exploração e aventura onde você terá que ajudar o jovem Yakami a trazer a paz e a harmonia de volta para o mundo. Capora Adventure vai se passar no mundo de Zaltana, universo fictício tendo seu visual inspirado na Amazônia. O jogo também vai contar com inimigos baseados nos mitos do folclore brasileiro, além de diversos puzzles que o jogador terá que resolver para avançar no game. O jogo ainda está em desenvolvimento, mas já possui uma versão demo para ser jogada na Play Store. O link para download estará na descrição do vídeo. Para quem gosta de jogos casuais que apresentam uma dificuldade mais elevada e que forneçam bons desafios, Lost Astronaut do estúdio 8-Bits vai ser uma ótima pedida. Nesse jogo mobile você precisa controlar uma nave pelo espaço, utilizando propulsores para controlar a gravidade. Lost Astronaut conta com um visual neon extremamente bonito que, apesar de simples, cativa um jogador. O jogo está disponibilizado para Android e você pode baixá-lo pelo link que está na descrição. Para o sonho das listas de plantão, um jogo para ficar de olho é o Curfew, do estúdio Nucky Games. O jogo é um FPS inspirado nos clássicos do gênero dos anos 80, com visual retrô e bastante charmoso. O jogo ainda está em desenvolvimento e a princípio será disponibilizado para PC. Caso você tenha se interessado e queira acompanhar o processo de desenvolvimento do Curfew, você pode acessar o Facebook do jogo ou o site que está na descrição. Enquanto o segundo turno parece que nunca chega, o que podemos fazer é nos divertir e aproveitar o melhor que esse período eleitoral tem a oferecer, que são os memes e os jogos. Pensando nisso, o estúdio TicJoy trouxe o jogo Urna Wars, um game para Android, onde você irá escolher entre os candidatos à presidência do Brasil e precisa coletar urnas e moedas para garantir que o seu candidato vence as eleições. A proposta do jogo é simples, mas pode ser bastante divertida. E para baixá-lo, basta acessar o link que está na descrição. Seguindo a onda de jogos relacionados à política, o estúdio SD Indie Game criou o game Deus Medibre Eleições, onde você irá controlar o Ronaldinho Gaúcho ou Bruxo para os mais chegados e terá que ir driblando os candidatos pelo campo até conseguir marcar um gol. O game irá contar com dois modos de jogo e está sendo disponibilizado para Android. Já se imaginou jogando com um liquidificador? Não? Pois o jogo Super Blend do estúdio Little Leo Games trouxe um liquidificador que ganhou poderes de um meteoro radioativo e agora precisa combinar joias para obter diversos poderes e ataques diferentes para que possa derrotar inimigos e superar obstáculos. Super Blend está disponível para Android e iOS. E aí, o que acharam das notícias e das novidades? Não esqueça de deixar um comentário com a sua opinião, de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Nos sigam também nas nossas redes sociais que estarão na descrição do vídeo. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho